Cadê a Mônica? Tira a mão da boca, Mônica. Mãe, eu não ia estar de casa. Quer ir lá? Pode isso? Vamos então. Vamos dançar a mão. Se liga galera, é que se não forro é o meu. Vamos dançar a mão. Pula pra lá, pula pra cá. Pula pra lá, pula pra lá. Roda, pula, pula e bate palma. Vamos dançar a mão, Roda, pula e bate palma marAní , man, bate palma, Roda, pula pra lá, pula pra cá. Pula pra lá, pula pra cá. Pula, pula de um pé só. Shotou? Rocks, redox, redox. Pula de um pé só, faz careta de um pé só Pula de um pé só Roda de um pé só, bate palma de um pé só Faz careta de um pé só Pula, pula pra lá Faz a mãozinha Pula pra cá Pula parado, só não pare de pular Pula pra lá Pula pra cá Pula parado, só não pare de pular Pula, pula, sem parar, vem lá Pula de um pé só E quem vai dançar esse ano? Eu tive uma ideia A gente pode ensaiar São João aqui hoje? Sim? Olha aqui Ai meu Deus É o tempinho do Rio de Janeiro Pula, pula, pula 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 O que foi? Eu quero o topo Quero o tremzinho Eu quero o que? Eu quero o que foi na moda melhor da amiguinha Vamos lá Tomei, filho, a gente tem que comer Tomei Ó o ventinho, tomei Atenção A vila de roda vai rolar A vila de roda vai rolar A vila de roda vai rolar A vila de roda tá comendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A vila de roda vai rolar Não sei mais onde estão Valeu, tremzinho Como a tia disse assim, olha a chuva Você tem que gringar, tá bom? Olha a chuva Mentira Tô batendo aqui Eu tô batendo aqui Corre titi, vai titi Corre titi Cadê o tom? Eu tenho uma sereia Mas ela não é uma sereia qualquer Ela gruda aqui Ela gruda aqui Ela gruda aqui Ela vai fazer aqui Ela vai ficar Ela vai fazer aqui E olha o que ela vai Eu adorei essa sereia Minha roupa A roupa da Diana Muito fashion, filha A minha sereia é fashion Mas eu sou menina Oi, menina Oi, menina Você se estressa muito, né? Pelo menos se estressa junto Entendeu? Tem que andar, tem que andar com ele Ela tá quebrada Tá vendo que não viu alguém Ninguém foi nela Ninguém foi nela Ninguém foi nela Vou, vou Por isso que ninguém cai nela Ela tá parada Eu acho que é o motor dela Eu peguei no flagra, viu? Ela mordeu alguma coisa Ela acha ruim Ela acha ruim Ainda bem que é ruim E foi? Tá doendo? Você mordeu o que? Não, eu não tô Não, eu acho que é bom dia Você mordeu a sua língua Eu mordeu a sua língua É, tá doendo, podeu pânê Olha, eu tenho que... Pria pra eles O papo, você pode 追u a sua moita Aqui, rapaz Rapaz, você era mão da mãe Você era mão da mãe, você era mão da mãe? Mônica, é a mão dela, pai. Vai, pula com ela. Eu acho. Mônica. E aí, Mônica.